Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou provar pra vocês todas as minhas peças de roupas, os meus recebidos da loja Xen. Se você ainda não assistiu meu último vídeo da loja eu vou deixar aqui em cima passando, eu apenas mostrei pra vocês com todos os detalhes as minhas peças de roupas que eu recebi da loja e então eu pedi pra que vocês comentassem se vocês queriam que eu fizesse um outro vídeo apenas provando as peças de roupas que eu recebi. Como teve muitos comentários, então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Se você ainda não conhece a loja Xen, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja pra vocês irem dar uma conferidinha e o meu cupom de desconto aqui, que é a Lanes, pra vocês ganharem 15% de desconto. Então vamos começar por essa blusa aqui, ela já é uma das peças da loja Xen, olha só, ela é toda no branquinho, bem bascazinha eu gosto muito de usar ela com jeans ou com calça leg preta, que eu acho que fica bem legal esse modelinho aqui eu peguei é um conjunto que vem em três peças, então vem um branco, um verde e um preto essa é a verde, olha que linda, eu gosto bastante dessa cor também, parece que realça bastante com linda elas são todas curtinhas, como vocês viram também, igual a branca e essas são no tamanho S, tá gente? São todas no tamanho S, essas aqui. E essa é a pretinha, olha só, ela é muito lindinha também e elas são muito confortáveis, como eu disse, essas também são tamanho S, então as três são tamanho S porque é um conjunto, então elas vêm todos os tamanhos iguais. Tem essa jaquetinha, coisa mais fofa, olha só como ela é na manga, eu super gostei do jeito dela que ela fica, e olha, aqui também ela é meio curtinha e aqui ele tem esses enfeites de bolsinho, mas não vem o bolsinho, ele é apenas um enfeitezinho você pode fechar também com esses botãozinhos, mas eu gosto de deixar ele abertinho fica bem linda e eu amei a cor também dessa jaqueta e o que eu vou falar da cor dessa jaqueta, olha que maravilhosa aqui na manga você pode deixar ela aberta ou você pode fechar assim também fica muito estiloso dos dois jeitos ou dobrar também, eu costumo também bastante dobrar aqui pra ficar assim, pega a outra blusa de baixo então fica bem estiloso, aqui ele não tem o bolsinho, ele é apenas assim e também fecha com os dois botazinhos da outra essa rosa aqui é quase igual as outras duas jaquetas que eu tô mostrando e olha só, a diferença é que ela tem aqui, esses pelinhos aqui e ela é um pouquinho maior do que as outras duas, as outras duas é um pouquinho menor essa é um pouco maior e aqui na manga também é a mesma coisa, você pode fechar ou deixar aberto assim de sua preferência essa aqui é uma das peças que eu realmente amo, na verdade eu amo todas as peças que eu ganhei mas essa aqui é uma das favoritas que eu acho que fica super estiloso mesmo esse aqui, ele é muito, muito quentinho esse tecido aqui e essa parte, ela é toda jeans, essa azulzinha aqui então eu achei bem legal a combinação dos dois tipos de tecidos diferentes também e ela é bem estilosa essa jaquetinha aqui na cor branca e nesse tom marrom eu achei bem linda também a combinação de cores dela aqui, olha, ela é bem quentinha também e fica muito fofo tem essa jaqueta aqui e eu acho muito bacana dela porque ela tem esses pelinhos aqui dentro então ela é bem quentinha ela é o mesmo desse aqui a cor dela eu amo realmente porque ela é um tom meio verde e tem essa combinação com o branco com os dois tecidos diferentes eu acho bem bacana esse é o jeito dela assim mesmo, ser grandinha é o estilo dela aqui tem os bolsinhos então você pode colocar a mão pra esquentar mais ou colocar alguma coisa também sou apaixonada nesse aqui no tom dela o tom rosa dela é maravilhoso esse tecido é ótimo esses pelinhos aqui também olha só aqui essa parte é com o pelinho essa aqui é do mesmo tom rosa ela é muito bonitinha e ela pode fechar aqui com um zíperzinho vou mostrar pra vocês então você pode fechar assim fica bem estiloso você pode vir mais também se você quiser mas eu gosto de usar ela aberta assim fica bem estilosa olha só que linda eu amo realmente esse tom de rosa e agora temos esse suéter aqui eu achei ele muito fofo o azulzinho com o branco tem marrom e o preto também achei muito bacana você pode usar ele de vários jeitos assim ou eu particularmente gosto de usar ele assim ou também ele por dentro da calça que fica bem bacana e bem estiloso assim também fica legal aí eu tenho esse moletom coisa mais linda olha só ela é um estilinho dela sendo curtinha assim mesmo que tá escrito em Michigan achei bem aquele estilo de moletom de colegial sabe? achei bem bacana aí tem essa calça de moletom também olha só ela é bem confortável tem o bolsinho aqui dela também e tem mais duas outras calças dessas também só muda a cor o modelo dela é igual a calça de moletom é um tom preta olha que lindinha elas são bem confortáveis todas elas aqui tem os bolsinhos dela agora temos no tom branco olha só que lindinha também tem os bolsinhos eu peguei essas calças de moletom aqui por causa do frio então você pode usar alguma outra calça leg por baixo é mania minha de eu fazer isso e usar as calças de moletom e outra elas são tecidos que esquemam bem então é muito bom pro frio gente e o que foi lá dessa aqui olha só tem uma borboleta aqui ela é no tomzinho meio de oncinha por dentro aqui é mãozinho branco eu achei que ela ficou bem bonita ela é bem confortável mesmo de usar olha só eu achei ela muito linda gente e eu recebi esse modelinho aqui que é a gola alta olha só que lindinha esse tom rosa tem mais três cores diferentes um bege um branco e um preto e a rosa então no total são quatro elas são um conjuntinho também que você pega as quatro juntas eu achei ela bem fofa aqui ó você pode aumentar se quiser ou você pode diminuir também assim fica bem lindinho essa é o tom preto olha só que lindinha que ela é fica bem escritinha eu amo usar com alguma jaqueta de outra cor que destaca então fica bem lindinha mesmo eu amo o tom preto então fica muito lindo essa é uma das blusas que eu mais achei diferente pelo modelo dela aqui ela ser assim esse pelinho veludado esse tom dela verde e esses detalhes aqui também bem lindinhos então eu acho que super combina super fica bonita e olha só a luzinha de gola preta alta olha que linda combina bastante também acho que é super linda mesmo e o que falar dessa aqui olha só que charme essa aqui é muito linda eu achei bem bacana o tecido dela é super gostoso também ela é bem quentinha e pelo jeito dela de ser de formato de oncinha assim eu achei bem bacana gente vocês não fazem ideia como o tecido dessa aqui é macia tanto por dentro quanto por fora ela é muito gostosa e gente olha esse tom de azul que maravilhoso eu achei bem estiloso aqui tem apenas um botão então você pode fechar assim se vocês quiserem ou vocês podem deixar abertinho como tava que eu acho que fica bem legal também usar com uma botinha ou com um sapatinho bem curtinho comida bastante essas luzes de moletom eu sou apaixonada por que gente? olha só elas veem o desenho de uma borboleta cheia de belinhos então eu achei bem linda bem bacana o jeito dela você pode fechar aqui também ela tem touca olha só ela tem o touquinha também então eu achei bem bacana mas a parte que eu mais amei dessa luz da mesa foi o desenho da borboleta eu achei muito muito linda mesmo olha que fofo essa também tem no tom bege olha só que linda os brilhinhos da borboleta também e também vem com a touquinha achei ela bem linda tem no tom marrom isso aqui eu achei bem bacana no tom dela as pedrinhas de brilho isso aqui também muito não são iguais as mesmas cores das outras duas que eu mostrei então eu achei bem linda bem estilosa isso aqui também também tem a touca e também tem os bolsinhos e todas elas fecham com o zíper tem essa calça aqui também que eu achei ela muito fofa o jeito dela ser xadrezinha assim e ela é assim na barra muito lindinha também olha só e super combina com o pretinho básico também então eu achei muito linda primeiro eu tenho essa jaqueta maravilhosa olha só que linda que ela é ela é no tom verde e aqui ela tem um zíper do lado do braço então olha só muito lindinha eu achei bem bacana o estilo dela e ela é bem quentinha também em tudo e essa calça de couro aqui também olha só aqui tem os bolsinhos e aqui também também tem mais bolsinho eu achei ela super lindinha e esses dois looks aqui na verdade esses três looks aqui né gente combina super bem e agora temos essa jaqueta preta aqui super linda super estilosa ela vem com um bolsinho olha só e a outra blusa de gola alta nesse tom aqui maravilhoso esses dois eu acho que combina super bem e ficou bem estiloso também e agora esse é o último look gente olha só que linda essa jaquetinha chabresa aqui olha ela é nesse tolzinho azul com o branco e aqui tem bolsinho desse lado e tem bolsinho desse lado aqui também eu achei que super combinou esses dois aqui esse da gola alta branca junto com esse aqui achei que ficou bem estiloso os dois juntos então gente foi esse o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de ver experimentando todas as peças e roupas da loja Steam não esqueçam de usar meu cupom desconto para as suas comprinhas lá na lojinha e até a próxima tchau tchau